Como descobrir quão rápido você vai conseguir vender um imóvel que você comprou para fazer um investimento? Olá, aqui é o Rafael Yanch e no vídeo de hoje eu vou rodar um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Rodrigo Góes, que é o criador do site Arrematada, e nesse pedaço de entrevista o Rodrigo vai nos explicar como que ele faz para verificar a liquidez de um imóvel, sendo que liquidez é o quão rápido você vai conseguir vender esse imóvel para o mercado. Mas é isso então, vem comigo para a gente assistir a esse pedaço de entrevista. Tem que ser analisado, ver a liquidez do imóvel, acho que isso é muito interessante. É um aspecto importantíssimo, é você saber a liquidez do imóvel. Será que você vai conseguir vender esse imóvel realmente rápido? Porque às vezes é bom, você pode ter até uma margem de lucro um pouco menor e você fazer duas operações do que você ter uma margem de lucro maior e ficar ali encalhado com aquele imóvel, sabe? Sim, sim. E como é que tu faz para verificar a liquidez do imóvel? Para quem não sabe, a liquidez é o quão rápido o imóvel pode ser vendido. Como é que tu faz, Rodrigo, para verificar isso? Bom, quando eu saí do meu emprego na TV Globo, eu me formei, fiz o curso de TTI, que é técnico de transições imobiliárias. Hoje eu sou corretor de imóveis e aí eu vivo o mercado. Além de trabalhar com leilões de imóveis para investimento, eu também estou todo dia ali no mercado, vivenciando o mercado. Então, hoje eu tenho uma noção muito melhor da liquidez e do valor que eu conseguiria colocar. Mas, basicamente, é você pegar um imóvel de uma região, fazer o comparativo com outros imóveis que estejam ali perto, ver qual é o valor deles. O valor, é bom ressaltar que o valor do anúncio, ele não reflete o valor de venda do imóvel. Então, sempre tem uma gordura para negociação, às vezes, essa gordura, digamos que é bem gorda mesmo. E aí é você colocar um valor, um preço, digamos que quase que irresistível, né? Para você conseguir vender rápido, você conseguir girar o dinheiro, está entendendo? Eu fiz isso, inclusive, nas casas de Belo Jardim. Compradores, um comprador começou a falar, mas tem tal casa por tanto, tem tal casa por tanto. Eu falei, olha, eu boto por tanto a menos do que todas as outras casas e eu ainda pago o seu aluguel. Ele está falando, é que eu moro de aluguel, vou ter que pagar a multa. Eu falei, eu pago a multa do seu aluguel também, entendeu? Eu consegui vender a casa, mas eu podia fazer isso porque eu tinha margem, né? Sim, sim. E essa margem que tu tinha, tu conseguiu porque tu usou uma forma não convencional de fazer essa compra, né? Se tu não comprasse em leilão, talvez tu não tivesse essa margem toda para poder baixar um pouco o valor. Não, certamente não, né? Certamente não. Assim, eu sou corretor de imóveis, né? Eu trabalho também com o público focado que quer comprar a casa para moradia. E você comprar a casa para moradia é totalmente diferente de você investir em imóveis. É bom deixar isso bem claro. Eu acho que tem muita gente, assim, que tem uma casa própria, né? E quer vender, supervaloriza a casa achando que vai conseguir ganhar muito dinheiro. O que acontece é que, às vezes, o imóvel fica encalhado por um bom tempo, né? Quem investe em imóveis procura justamente o que você falou, métodos não convencionais. E você comprar um imóvel no mercado, a não ser que você compre de um vendedor motivado, digamos assim, uma pessoa que está precisando vender aquele imóvel e está disposta a vender por um preço bem abaixo. Fora isso, só com leilão de imóveis ou construindo algum imóvel, né? Fora isso, você vai ter que esperar muito tempo para o imóvel valorizar. Ou você ter alguma informação na prefeitura, sei lá, vai construir algum empreendimento novo que vai transformar o bairro, né? Coisas assim. Ou em épocas de boom imobiliário, como a gente viveu, né? Mas fora isso, investimento em imóveis, você tem que ir pelo caminho, não pelo caminho que todo mundo vai, né? Mas pelo caminho que poucos se aventuram a ir, né? É verdade, é verdade. E uma coisa interessante, Rodrigo, lá no início da tua história, foi que mesmo tu cometendo alguns erros, ou mesmo tu tendo custos que tu não estava prevendo dentro desse investimento que tu fez, ainda assim, tu conseguiu ter um pouco de lucro nesse negócio. E eu tenho certeza que se tu tivesse comprado o imóvel de forma convencional e tivesse pago o valor de mercado do imóvel, tu não teria, tu teria muito mais prejuízo ou tu teria muito menos lucro naquele negócio que tu fez. Tu só conseguiu sair empatado ou sair ganhando porque tu conseguiu comprar por um valor bem mais baixo do que o valor de mercado. Com certeza, com certeza, certamente. Se eu tivesse comprado assim, sem ser por leilão, não, eu ia estar no prejuízo, certamente. Rodrigo, uma pergunta agora. Por que que tu preferiu investir em leilões extrajudiciais e por que que não foi para o leilão judicial? Qual foi a tua decisão em relação a isso? Parabéns por ter assistido o vídeo até agora. E, se você gostou, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E, se você gostou mesmo e quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis, aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro para receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Então, clique aqui embaixo e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis onde você vai receber de presente esse e-book. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até agora. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Tchau!